A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso 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 Aleluia 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 Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso 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 Amém. 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 Amor na cabeça, o meu pensar. Amor na boca. Amor no coração. Irmãos abertos. Bem fortes. Amém. Amor na cabeça, o meu Deus, Espírito, 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 Espírito. Amor na cabeça, o meu Deus, Espírito, 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 Espírito. Amor na cabeça, o meu Deus, Espírito, 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 Espí Amém. 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 Amém.